A figura mostra os três retângulos diferentes que podem ser construídos com 12 quadrados iguais. Quantos retângulos diferentes podem ser construídos com 60 quadrados iguais? Temos aqui, com 12 quadrados, um total de três retângulos possíveis. Vejamos suas dimensões. A dimensão do primeiro retângulo é 1, vamos convencionar que cada um dos quadradinhos é 1 por 1, e desse outro lado aqui é 12, ou seja, o primeiro retângulo aqui é 12 por 1. O segundo retângulo tem dois quadradinhos aqui, então vamos falar que esse lado mede 2, e desse outro lado são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 quadradinhos, ou seja, a dimensão desse retângulo aqui é 2 por 6. Finalmente, esse terceiro retângulo aqui tem três quadrados aqui nesse lado, então um dos lados mede 3, e do outro lado temos 4 quadradinhos, então aqui mede 4. Logo, esse retângulo aqui é 3 por 4. Agora que nós temos as dimensões dos três retângulos, vamos parar um pouquinho para analisá-lo. Veja aqui, nessas três dimensões, quando temos a dimensão 1, a dimensão do outro é 12, e o tamanho do retângulo vai ser de 12 unidades, porque 12 vezes 1 é 12. No segundo caso também, 2 vezes 6 vai ser 12, as dimensões para formar o retângulo vão ser 2 e 6. E no terceiro caso, 3 vezes 4 também é 12, porque todos esses retângulos, como são formados por 12 quadradinhos, terão medida de área 12. O que podemos concluir de toda essa história? Podemos ver que esses seis números aqui, que são as dimensões dos retângulos, são divisores de 12. E além disso, são os divisores tais que o produto vai dar 12. Inclusive, temos que os divisores de 12 são exatamente esses daqui, são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Ou seja, o primeiro retângulo é o que tem dimensões 12 por 1, o segundo retângulo é o que tem dimensões 2 por 6, e o terceiro retângulo é o que tem dimensões 3 por 4. Assim, observe que, como 12 tem 6 divisores, o total de retângulos que pode ser construído é a metade dos divisores de 12. Ou seja, 6 dividido por 2 é igual a 3 retângulos. Seguindo esse mesmo raciocínio, se tivermos 60 quadrados iguais, A quantidade de retângulos diferentes que podem ser construídos vai corresponder à quantidade de divisores de 60, que eu vou indicar aqui com essas duas barrinhas para me referir à quantidade dos divisores de 60, dividido por 2. Como vamos calcular a quantidade de divisores de 60? Para isso, uma técnica bem conhecida é fatorarmos os 60 e somarmos 1 a cada expoente e multiplicar seus valores. Vamos aqui entender com calma esta técnica. Primeiro, vamos fatorar os 60. Para fatorar os 60, nós colocamos os 60 aqui e vamos dividindo pelos números primos. Primeiro, 60 é divisível por 2. 60 dividido por 2 vai sobrar 30. 30 dividido por 2, novamente, vai ser divisível e sobrar 15. 15 não é divisível por 2, mas é divisível por 3. Então, dividimos aqui por 3. 15 dividido por 3 é 5. E 5 é um número primo que, dividido por 5, vai chegar a 1. Opa, chegou a 1 aqui, nós paramos e aí simplesmente multiplicamos os valores aqui. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 3 aparece uma vez só, então é 3 elevado à primeira potência. E 5 também aparece uma vez só. Então, é 5 elevado à primeira potência. Então, esta é a fatoração de 60, né? 60 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Qual é a quantidade de divisores de 60? Dada a fatoração, para encontrar essa quantidade, basta pegar cada um desses expoentes, que estou destacando aqui em vermelho, somar 1 e multiplicá-los. Ou seja, pegamos aqui esse primeiro 2, 2 mais 1. Vamos multiplicar pelo expoente do 3, que é 1. Então, vezes 1 mais 1. E depois o expoente do 5 é 1 também. Então, é 1 mais 1. Essa multiplicação toda aqui, esse triambolho todo aqui, vai dar 3 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2 vezes 2 é 12. Então, temos que o 60 possui 12 divisores. Então, se a quantidade de divisores de 60 é 12, isso significa que é possível compor 12 dividido por 2, igual a 6 retângulos diferentes com 60 quadrados iguais. O que corresponde à alternativa B. Vamos resolver a questão 20 da prova do nível 2 da primeira fase da UBMEP 2022. Qual é o algarismo das unidades do menor inteiro positivo par, cuja soma dos seus algarismos é igual a 2026? Vamos, inicialmente, pensar em quais são os algarismos que esse número pode ter. Então, como queremos que ele seja o menor inteiro positivo, e estamos pensando na soma dos seus algarismos, precisamos, então, maximizar cada um de seus dígitos. Como o maior número de um algarismo é 9, podemos pensar que esse número possui a maior quantidade de 9 possível. Então, pensemos, quantos 9 esse número pode ter? Vejamos. Calculemos 2026 dividido por 9. Ao calcular 2026 dividido por 9, isso aqui fica 2, 20 menos 18 sobe a 2, 22 sobre 9 também é 18, 2 vezes 9 é 18, vai sobrar 4, 46, temos que 9 vezes 5 é 45, então, aqui ficaremos com 5 e vai sobrar 1. Assim, se escrevermos um número com 225 noves, a soma de todos os algarismos vai ser 2025. Então, podemos pensar, inicialmente, que o número que procuramos tem 225 noves. Só que a soma desses 225 noves vai ser 9 vezes 225, que é 2025. Então, sobrar 1 para a soma dos outros algarismos. O último algarismo, então, já que a soma tem que ser 2026, só pode ser 1. Só que observe que nesse número aqui, o algarismo sendo 1, ele vai ser um número ímpar. E queremos um número par. Então, para que esse número seja ímpar, vamos pegar desses 9 aqui, transformar um 9 em 8. E aí, pegar essa unidade que tiramos do 9 e adicionar no 1. Porque aí, então, temos um número com 224 noves e sobrará um 8 e um 2. E aí, sim, a soma de 224 noves mais 8 mais 2 vai dar 2026. Só que observe que se colocarmos os números aqui, os algarismos aqui, esse número 9, 9, 9, 9, 9, 8, 2, não vai ser o menor inteiro positivo par. Então, precisamos remanesar esse 8 e 2 de modo a obter um número menor possível. Ora, como o menor algarismo daqui é o 2, podemos, então, remanesar esse 2 para ser o primeiro algarismo desse número. Podemos pensar no número 2, aí depois vem 224 noves, e por último vem o algarismo 8. Então, como o 2 é o menor algarismo possível para esta configuração, temos que esse número 2, 9, 9, 9, 8, vai ser o menor número par possível, cuja soma dos algarismos é 2026. Nesse caso, concluímos que o algarismo das unidades é o 8. Então, a alternativa correta para esta questão é a alternativa E. O algarismo das unidades desse menor número vai ser 8. Feito! Quanto?